favorável para a equipe do Flamengo, então vamos agora para os melhores momentos da partida. Começamos já com o Shrimp aparecendo no level 2. Tava level 1 ainda, a rota inferior das duas equipes, aí o Shrimp level 2 vai dar as caras, ele espera o momento certo do Flash esfolar do Lucy, e já era. Quando o Damage gasta o Flash, sabendo que ainda tem as habilidades do Shrimp, já era. O Abate fica na mão do Lucy, mesmo assim, dá uma prioridade boa já para o time do Flamengo. Aí o Shrimp aparece de novo, o BRTT pega dois Abates e nós já pulamos direto para o Dragão. Foi a primeira grande luta do time do Uppercut, já era um melhor, a chegada do N é boa, eles tinham uma vantagem, o controle de grupo do Damage com o do Alternative foi muito bem utilizado e o Flamengo ficou de costa para a parede, sem conseguir utilizar muitas suas habilidades. E aí até, assim, sinceramente, o Shrimp não tinha como ser porque não tinha Flash. Você ainda garantiu um Abate no Damage, até que, sinceramente, saiu bem pro Flamengo. E essa foi outra luta que só não deu tão certo, o Uppercut foi melhor, né, o Uppercut ganhou essa luta, mas porque o Flamengo estava usando muito controle de grupo, e você precisa acertar a bolha, você precisa acertar a sentença, e outra, o BRTT morreu muito rápido, foi Flash e ele morreu, ele não conseguiu lutar, porque ele tá forte. E ele morreu com o Flash, inclusive. Sim, porque não dá, não dá, ele tomou o Flash e o tipo de Scania, né, então não tem o que fazer. E aí o Flamengo percebeu que foi uma luta que o Flamengo estava mal organizado, e o Uppercut, claro, acertou o que tinha que acertar, mas aí veio o Bandana, veio tudo pra cima do Flamengo, e teve esse Barão pra encaminhar o fim do jogo. Até que, assim, o Barão em si, ele chega até a abrir a rota do meio, não chega a ser definitivo, mas claro que ajudou, auxiliou, né, o Flamengo ia criar mais vantagem e deixar o jogo um pouco melhor. Tanto que o Flamengo vai tentar essa luta, e ia ficar um por um só, né, o Flamengo não consegue a vantagem clara pra finalizar o jogo, porque ainda tinha bônus de Barão aí, 40 segundos de Barão na mão. Mesmo assim, eles só recuam, esperam, e aí encontram o Fitz de novo, sentença, e aí o Jogê, o Jogê. Lembrando, o Fitz morreu duas vezes com o Team Ant, as duas últimas noites, as duas com o Team Ant. E aí, esse é o problema pro Galho, né, se alguém não cancelar pra ele, ele vai. E aí, é um Galho suporte, ele vai ter um resistente, aliás, já não é resistente desde as mudanças que sofreu, e acabou, enfim, sendo alvo fácil pro time do Flamengo. E o Skarner sofre muito nesse tipo de jogo também, porque ele não vai entrar, ele não vai dar dano, ele não vai fazer nada, ele não consegue. É muito fácil de você deixar ele obsoleto, né? É, o Pique acaba perdendo sua força, porque ele não tem o poder dele, de flash, ult, atordoar e tal, ele não dá, não consegue. E é normal que você não veja o Letchase jogando numa partida da Darcy. É, e com isso então, Darcy Melão, 16ª vitória do Flamengo, 8ª derrota seguida da Perkut. Situação muito...